Recentemente, a internet toda estremeceu com a Direct Especial de Super Mario Bros. Wonder, realizada pela Nintendo no último dia 31 de agosto. O novo game do encanador italiano parece ser um dos maiores saltos de inovação e criatividade do segmento 2D da franquia da última década, trazendo inúmeros recursos surpreendentes e divertidos. Muito além do tradicional cogumelo que faz o personagem crescer ou da saudosa Fire Flower que dá poderes de fogo ao protagonista, o próximo grande lançamento do Nintendo Switch trará diversos poderes novos e curiosos. E aqui você conhecerá os seis novos power-ups de Super Mario Bros. Wonder. A Wonder Flower é um item que tem a capacidade de bagunçar todo o gameplay de Mario Wonder. Mesmo não sendo exatamente um power-up padrão, ele pode modificar todo o cenário de uma fase, fazendo canos se moverem como minhocas e bolhas surgirem por toda a parte. O elemento ainda pode realizar alterações perigosas, como invocar uma horda gigante de inimigos para atacar o Mario. Já os Wonder Seeds são responsáveis por encerrar os efeitos da Wonder Flowers. As sementes também podem ser utilizadas para desbloquear níveis nos diversos mundos de Super Mario Bros. Apesar do Drill Mario ser muito interessante, esta não é a primeira vez que o nosso amigo Bigodudo recebe o poder de cavar. Em Super Mario Galaxy 2, o item Spin Drill já permitiu que o personagem atravessasse grandes porções de terra e atingisse os inimigos por baixo de maneira furtiva. De qualquer forma, o novo Mario Broca dá ao protagonista um chapéu escavador, o qual permite realizar um giro assim que se pressiona o botão de pulo. O recurso acaba estendendo o alcance dos saltos, tornando-os capazes de atingir inimigos em áreas mais elevadas. Além disso, o Drill Hat permite que Mario use o salto com impacto, escape o solo e encontre recompensas diversas. O efeito da escavação também serve para derrotar inimigos e perfurar plataformas localizadas no teto. É simples, porém brilhante. As medalhas são um novo elemento para a linha principal da franquia Mario, que já apareceu previamente em Yoshi's Woolly World, o qual foi originalmente lançado para Nintendo Wii U e depois exportado para 3GS. O recurso pode ser comprado ou ganho durante o game, dando ao jogador melhorias e habilidades únicas. Muitas medalhas ajudam na redução de dificuldade das fases, como a Safety Bounce Bad, que faz o personagem se recuperar rapidamente de uma queda na lava. Outras melhoram as capacidades de movimentação, oferecendo de saltos flutuantes a chapéus para quedas. Também existem as que auxiliam na exploração, como a Sensor Bad, que facilita a localização de itens escondidos. É preciso destacar que só é possível utilizar uma medalha por vez, certamente para evitar que os jogadores apelem, utilizando diversas vantagens ao mesmo tempo. É possível observar no trailer original de Super Mario Bros. Wonder uma cena onde as silhuetas do Mario e do Goomba aparecem esticadas, deixando os personagens bem mais altos do que suas formas originais. Esta nova forma, que pode ser apelidada de Mario esticado, parece ser resultado de uma das transformações malucas causadas pela Wonder Flower, o elemento mais diversificado dos apresentados até agora. E, de qualquer forma, o recurso certamente será divertido. O poder da bolha foi introduzido na franquia New Super Mario Bros Wii, permitindo que Mario soprasse sem precisar de uma varinha. As bolhas permitem que o player as utilize como plataformas no meio do ar, além de envolverem e derrotarem inimigos. Porém, como elas se movimentam constantemente, pode ser meio difícil dominar o seu uso. E o power-up mais falado de todos foi o Elefante Mario, que fez enlouquecer a internet assim que foi demonstrado no trailer de revelação de Super Mario Bros. Wonder. A transformação do personagem principal em um elefante de desenho animado, que veste as roupas e o chapéu do Mario, além de contar com um belo bigode debaixo da tromba, é simplesmente genial. Na nova forma, Mario pode balançar a sua tromba para destruir blocos, atacar inimigos e rebater projéteis de volta para os inimigos. O elefante ainda pode atravessar longos buracos enquanto corre, e ao nadar consegue sugar água e dispará-la para regar plantas. Peach, Daisy, Luigi e os Toads também podem assumir a forma Pac-Derm e Super Mario Bros. Wonder. Vale lembrar que Super Mario Bros. Wonder será lançado exclusivamente para Nintendo Switch no dia 20 de outubro, e aqui faremos a cobertura completa. Se você gostou deste vídeo, por favor deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima, abraço e tchau! 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 Tchau!